Epa! Essas mãozinhas! Entrei na sala, estavas ao sentar Naquela mesa toda de piada Olhei pra ti e a tua beleza Ganhei coragem e senti-me à mesa Ficaste louca com a cabeça à roda E eu mortinho por cantar esta moda Ficaste louca com a cabeça à roda E eu mortinho por cantar esta moda Como é que é? Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e faz ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e faz ver o que eu te faço Epa! Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Com a cabeça à volta e eu curtinho por cantar esta moda Ficaste louca? Com a cabeça à volta e eu curtinho por cantar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e faz ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e faz ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um abraço Dá-me um carinho e mal espera o que eu faço Dá-me um abraço Dá-me um carinho e mal espera o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vai esperar o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e vai esperar o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e vai esperar o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e vai esperar o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho e vai esperar o que eu te faço Ah, pedra!